Uma cena terrível foi flagrada pelos moradores do bairro Aparecida, em Caratinga. Um homem foi atingido por uns disparos de arma de fogo e saiu andando à procura de socorro. Já está alvejada lá. Já está alvejada. A violência foi cometida por uma dupla em uma moto. E essa dupla está foragida. Miguel Brás está chegando com outras informações. Ê, Miguel! 2024 começou o kit para Caratinga, meu amigo. Boa tarde para você. Ei, Nico! Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Como dizem, hein? Quente pelando em Caratinga, viu? A tentativa de homicídio foi registrada na rua Professor Olinto, muito conhecida lá na cidade porque corta alguns bairros. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem trafegava pela rua por volta das seis e meia da manhã quando foi surpreendido pela dupla de moto que disparou contra ele. Após os disparos, a dupla fugiu. A gente observa aí nas imagens que ele está descendo, que o homem ferido está descendo as escadas. Mas antes disso, ele subiu por essa escada, escondeu em uma região de mata e depois voltou na mesma escadaria para pedir socorro. Ele foi socorrido por populares até o hospital Nossa Senhora Auxiliadora na mesma cidade. Consta no boletim de ocorrência que ele foi atingido na testa, no cotovelo e na virilha. Agora, a polícia militar trabalha a fim de identificar essa dupla que atirou contra este homem e, claro, saber da motivação para essa tentativa de homicídio no bairro Aparecida, em Caratinga. A polícia civil também esteve no local, coletou algumas evidências para os primeiros procedimentos, para os primeiros levantamentos. E, claro, qualquer informação que ajude a polícia a desvendar este caso pode ser repassada pelos canais de denúncias que a gente sempre faz questão de destacar aqui também. O 181 e o 190, Nico. Eu estou aqui esbacado, viu, Miguel? Como você disse aí, no jargão, né? Quente pelando, quente pelando, porque vai virando o calendário, Miguel, mas os atos de violência, eles vão permanecendo, né? Quem dera se quando virasse o ano, a gente fala, feliz ano novo, que as coisas passadas ficassem, né? Mas, infelizmente, vem esses rescaldos, esses resquícios. E o sujeito está cobrando qualquer dívida, qualquer desentendimento com a vida do outro. Assim está o indivíduo chamado raça humana. Que Deus nos livre, hein, Miguel? Que Deus nos livre disso. Paz nas escadarias, Miguel! Paz em Caratinga! Beijo no seu coração.